A Tera nasceu em um contexto de transformação do mercado, onde novas profissões surgem e outras deixam de existir. Somos uma nova escola para a economia digital. Nosso relacionamento com o Google começou quando fomos convidados para participar do programa de residência do Google for Startups. Com o crescimento rápido da Tera, tínhamos uma demanda de logística grande, com locações de espaços, contratos e o relacionamento da equipe de vendas com os alunos. Todos esses processos eram manuais e começaram a atrapalhar nossa escalabilidade. Então, em 2018, entramos na Google Cloud. Passamos a gerar os contratos dos alunos usando a Storage do Google. Utilizamos muito o App Engine e o Stackdriver, que, conectados com a Google Cloud Functions, deixaram o fluxo de trabalho ainda mais ágil. A mudança foi nítida logo no primeiro dia de integração dos sistemas. Em vez de enviarmos os processos de pagamento para 7 pessoas, passamos a enviar para 45. Foi possível a abertura de mais de uma turma ao mesmo tempo, que resultou num crescimento de 30% no número de estudantes. O Google foi nosso mentor durante todo o crescimento da Tera e estar junto com a gente até hoje.